Fala meu povo! Trazendo esse conteúdo pra vocês, né? Trazer atualização do campeonato White Bet Portal, né? Depois da etapa aí que aconteceu em Frei Miguelino no Parque Boineloro. Em décima posição, né? Vem o vaqueiro Adelani Américo montando o Bosta Cast Fist com 190 pontos, né? O Adelani hoje ocupa aí a décima posição e ele não se classificou-se na rodada do Parque Boineloro. Em nono lugar vem o vaqueiro Júnior e Vitória, né? Celso Júnior, né? O Celso Júnior, pessoal, que tem 195 pontos hoje, né? Ocupa a nona posição, ele que estava em décimo terceiro. Subiu para nono lugar e ocupa a nona posição com 195 pontos montando o Kesto, né? Ele se classificou-se, né? Se classificou-se e ele se classificou-se também o Celso Vitório. Em oitavo lugar vem o vaqueiro Walter Xavier, né, pessoal? Walter Xavier tem 195 pontos. Também não se classificou-se e ocupa a oitava posição, pessoal. O Valdo também, ele perdeu na rodada de se classificar. Ele foi para cima do segundo carro e levantou com a mão direita fora, né? Então o Valdo perdeu na rodada de se classificar e hoje o Valdo tem 195 pontos. Em sétimo lugar, pessoal, vem o vaqueiro Adejail Supaiva, né? Adejail Supaiva também está empatado aí em pontos, né? Com o Valdo Xavier e com o Celso Júnior, mas ocupa a sétima posição por critério de desempate, né? Tem 195 pontos, o Adejail Supaiva monta o Jack Toro da Bahia e o Adejail também não se classificou. O Adejail nem bateu suas senhas montando o Jack Toro na etapa do Parque Boinelor, né? Em sexto lugar, vem o vaqueiro Emerson Vicente que caiu mais uma casinha, pessoal. O Emerson Vicente hoje ocupa a sexta posição, se apresentou-se muito bem no Apolo Don't Steel, porém, na rodada de se classificar, o boi dele levantou com a mão esquerda fora e o Emerson Vicente não teve aproveitamento na etapa do Parque Boinelor na volta do Apolo Don't Steel, né? O vaqueiro que vem tendo 100% de aproveitamento é o vaqueiro Geraguerra, né? O Geraguerra que montou o Chocodeste, né? Bateu suas duas inscrições e classificou-se nas duas, pessoal. O Geraguerra hoje tem 265 pontos e ocupa aí a quinta posição, né? O Geraguerra que vem subindo de produção, tendo 100% de aproveitamento no campeonato Ride Bet Portal, né? O vaqueiro que permaneceu na sua colocação foi o vaqueiro João Vito, né? Em quarto lugar, ele tem 330 pontos e o João Vito também perdeu na rodada de se classificar, pessoal, né? O João Vito não teve aproveitamento, perdeu na rodada de se classificar, montando o Doc Toberista, o popular Mancha da Bahia, né? O João Vito que vem com três finais de semana sem classificar as três etapas, o João Vito não teve êxito de classificar. Em terceiro lugar, né, veio o vaqueiro que fez uma história extraordinária, né? O vaqueiro Renato Tete que ganhou com quatro vagas, porém, só três, pessoal, contra a pontuação. Então, senhas batidas contra as quatro, mas depois de, na disputa, só conta três senhas que pontua. Então, o Renato hoje pontuou com as três e ele tem 395 pontos e ocupa aí o terceiro lugar. Em segundo lugar, né, o vaqueiro que assumiu a liderança era o vaqueiro Delvano Almeida, tinha 415 pontos e ele não se classificou na rodada, né? E hoje ele ocupa a segunda posição com 415 pontos, né? O Delvano que não soubem, que bateu apenas uma inscrição e não pontuou na etapa, né? Não se classificou na etapa do Parque Boi Nelore, né? E líder agora, mais líder do que nunca, né? O vaqueiro que nos surpreendeu a cada final de semana vem tendo 100% de aproveitamento é o vaqueiro Renan Tobias, pessoal. O Renan Tobias tem 430 pontos, né? Montando o Pokémon. O Pokémon também que agora se distancia, né? Do ranking Cavalo de Puxar, que eu vou trazer outro conteúdo pra vocês, mostrando como é que tá a classificação de Cavalo Profissional de Puxar, né? E o Renan se consagra campeão e também tem mais 15 pontos do quarto lugar, né? O Renan aí conseguiu 65 pontos nessa etapa aqui do Parque Boi Nelore. Tem 430 pontos hoje e o Renan hoje é o líder isolado do ranking Vaide Beto Portal.